Em Governador Valadares, um bate-boca entre um casal evoluiu para uma briga. Os militares, no bairro Jartim, Veracruz, receberam informações de que uma mulher estaria aos gritos e apanhando do marido. Ao chegar na residência, o homem se identificou como o pai do suspeito das agressões e disse que o filho e a nora têm problemas no casamento. Os militares e o pai o chamaram por cerca de 15 minutos, mas não foram atendidos. Depois, a mulher, através da janela, disse que o marido estava dormindo, mas um dos policiais militares o viu ao lado pela... Estava onde? Estava ao lado dela, espiando, né? Ah, como se tivesse tido para trás, espiando, olhando, né? Eu gostei dessa expressão que o Saulo usou aqui. Após insistência, o suspeito e a mulher abriram o portão. Ao entrar, os militares apreenderam um espigar da Calibre 12 e três cartuches intactos. É essa a discussão aí com os pingados da Calibre 12, por perto, com os créditos. O rapaz disse à polícia militar que teria guardado para uma pessoa, mas não diz quem. O casal negou as agressões, mas a arma e o homem foram então encaminhados para a delegacia de polícia civil. O pessoal chamou a polícia falando que estava com confusão. Chegou lá, o casal falou que não tinha confusão. É, mas no final a polícia encontrou a arma aí, né? É, estranho.